Isma c-self, Ima c-aba Isma c-客, Tripp Ima, Isma conna, realities A miss tá da centro Isma c-trong, ali gateway Yo! lucky lucky man, c-tu Padre-te de soldier And I free a de guest man He ta tenta concentrar Soundsiy green man He ta unboxing Vai beating the curo fish, man yo! Eu, fralho passa de casa, fã, que até fã nada Com esse nome, niga, eu na track, ele é que tem beco, foi puto pra branda Mano, eu gosto de fala, puta limpado junto com o dama Lembra que o tempo culeba, com pedra, na cabeça, pute, é fichiba e a mama Ele gosta de habla, ele é snitch, tem de piquinote Lembra que o tempo que é, me dá pressa lá na M, que o niga se tapa por sorte E, cabo ando sozinho, niga, cabo ando boçou Pra morrer que ele dia, buca, shiba, jakes, pra morrer, marquinhos, tabala com o bom E, então para de fala, e, para de buscar drama, pã Mó de bobo fino, puta da de niga, só na fucking damas Gosta de arranjar merda, mano, hora de fute, o puto correu E, cabo esquece, mano, onde eu te vivo e que el barro tambem é de meu E, cabo fala na F, bucebe, ma F, nos cabo inventa Trambé capas e liga, digo nome, pa mó de mofino, os que até representa E, cabo, cêbe, nos equinha, ni cabo tenta Pa mó de cuta, rune o maus, o cêbe, muito bem, ma boca ta cuenta Sim, marquinhos, já estava com o bom naquele dia Por cima, a minha estava lá dentro Sima com o entron, acima é lisão, a minha está no centro Dentro de bloco, niga, a boca pisa Para de ser, eu faço tento Papo 16, com o mi, já percebe, tá basa com o vento Suta ano, com o damas, chanabo, consigo liberar o atchopack Pa mó de boca, creleba, eu que el bofas E, mano, aquele dia, culeba na meca Eu fico sim, tá pouca, tá com mi Tenha certeza, mo crebe, fico mi Hoje eu penso, mas niga, ziti, tarabo, eu beck Minha casa be uni Pô, me desca com o show Não, tens de vergonha-lo É só pula, crrr Mano, passeu F***, F*** Don't forget dat, live 2 mince away from me F***ing dickhead A pésar que j'irra pash лучше e volt da beck up Alright, ok Résar escofata, nunga n tēops Eu m's ochis so f***ing poço, e'u zimizi la Uh man, breit like green light Me dizer, vcu em bísou Rai, never stop man Like F4 Eu não sei por que eu me digitei de qualquer coisa na Bêdu Na, 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 na Vou deixar isso para o 3P Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it